Os preços agrícolas subiram muito esse ano por questões climáticas aqui no Brasil e também em outras partes do mundo. Fetou a produção de produtos importantes como trigo, como milho aqui no Brasil, particularmente, como café, como açúcar, cana-de-açúcar, particularmente aqui no Brasil também. Então, nesse ano, pelo menos 2021, os preços agrícolas não contribuíram ou contribuíram muito pouco para segurar a inflação. Perspectiva para o próximo ano? Tem alguns complicadores pela frente. Tem um lado bom, que é a perspectiva de uma boa safra de grãos aqui no Brasil, a safra de verão. Envolve especialmente a produção de soja. Mas tem o milho aqui pela frente que não tem uma perspectiva muito boa ainda de curto prazo. Por quê? Porque a próxima safra de milho, a grande, a principal safra brasileira, só começa a ser plantada em janeiro. Isso vai ser colhido lá por julho, agosto do ano que vem. Portanto, até lá, ainda tem um aperto muito grande na oferta de milho no mercado interno, porque a safra desse ano não foi boa. Pelo contrário, foi muito ruim, com a quebra de mais de 40% por falta de chuvas e também por geadas que afetaram para várias regiões do país. Por outro lado, nós temos um componente novo de preocupação aqui, que é a questão do trigo. O trigo vai ter uma safra boa no Brasil, mas o Brasil ainda é importador de trigo. E lá fora, os preços não param de subir. Subindo porque há quebras de safras em produção de países importantes, como os Estados Unidos, Canadá, parte da Rússia também, no Irã, parte da União Europeia. Tem problemas em vários países, na Austrália também, que são grandes exportadores de trigo. E os preços têm subido muito no mercado internacional, tendo os livros mais altos em nove anos, conforme a gente tem acompanhado direitamente aqui no nosso canal. Portanto, esse é um outro complicador. E tem um terceiro ainda, que é o altíssimo preço dos fertilizantes. Isso vai impactar bastante exatamente a próxima safra. Nessa safra já tem um impacto, mas ainda não é cheio ainda. Cheio realmente vai ser no ano que vem, para as próximas safras agrícolas, no Brasil e no mundo inteiro, porque os preços mais que dobraram, os preços fertilizantes, isso está afetando agricultores no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. Portanto, esse é um componente importante de manutenção de preços elevados dos alimentos e, consequentemente, os alimentos ainda vão continuar impactando nos índices da inflação, infelizmente.